Ué, ué, ué... Ué, ué, ué... Ué, ué, ué... O pai are you, sabo... Na ou afano... Ué, ué... Ué... Ué, ué... Ué, ué, ué... Ei... Jê, jê, jê... Jê de vaco, vaco... Oh, Tiresu Guan. Oh, Tiresu Guan. E, 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 why you from? Daddy, but you know I was from Reza. It ain't a time not to sing that reggae. Daddy, but why? Would you shout up? Why? Why? Daddy, why you cry? Ah, why can't you? Why can't you? Resend me, chia. Uh-huh. Me sumantoto, m'pia. Uh-huh. So, amu okay, Clank, Davao. I'm okay, no. Amu kati, ano. Uh-huh. Amu du geti, anwa. Uh-huh. E aí Amém, amém, amém. O que é isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?